Comprar ações com taxa de corretagem zerada. Qual corretor escolher? Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês 4 corretoras que tem a taxa de corretagem para compra de ações zeradas. Isso mesmo, vai te ajudar muito nos seus investimentos. Mas antes, já sabe, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão aqui abaixo no final do vídeo. Deixe seu like, é extremamente importante para o crescimento do canal. Vou levar em consideração aqui alguns pontos, não somente a taxa de corretagem em ações, mas também as taxas de abertura, manutenção, investimento em renda fixa, no Tesouro, investimento em fundo imobiliário, investimento em fundos de investimentos e também a experiência que eu tive com cada uma dessas corretoras. Bom, a primeira delas que eu vou falar aqui com vocês é a Rico. Todos esses pontos que eu levantei com vocês é taxa zero. Isso mesmo, a Rico não cobra nenhuma taxa desses pontos que a gente conversou agora há pouco. Na verdade, as 4 que eu vou mostrar para vocês aqui, nenhuma delas tem cobrança em todos esses pontos que eu mostrei para vocês. Você está vendo agora na tela uma tabela da Rico com todas as informações das taxas que são zeradas. Ou seja, praticamente todos os produtos. Mas o foco desse vídeo é em ações. Então quando você vai comprar ações, você vai comprar principalmente um valor muito baixo, quando você paga o valor de corretagem, você deixa uma porcentagem muito grande na mesa. Então quando a gente não tem taxa de corretagem, a gente está ganhando sim nos investimentos. Então o ponto principal quando você for começar a investir, começar com pouco dinheiro, é analisar e procurar essas corretoras que não têm taxa. A Rico recentemente zerou a taxa de corretagem em ações. É uma das corretoras que eu mais gosto, é uma plataforma mais estável. É um layout muito mais fácil, muito mais intuitivo de utilizar, tanto no aplicativo quanto também no website. O segundo corretor, que na verdade é um banco digital, mas tem a sua plataforma de investimento completa, é o Banco Inter. É onde que está a minha maior parcela da carteira de investimentos em ações. Então estou mostrando para vocês também na tela a tabela com todas as taxas que são zeradas no Banco Inter, inclusive de ações. Gosto muito do Banco Inter, o aplicativo é super fácil de mexer, super estável. Também o website deles, o Internet Bank, é muito estável, muito fácil de mexer e extremamente intuitivo. É um dos bancos que eu mais gosto, é o banco que eu mais utilizo hoje atualmente, principalmente para a área de investimentos e é um banco que eu sempre vou recomendar para vocês. A terceira corretora é a Clear, foi a primeira corretora que eu utilizei para investir em ações pagando zero de taxa, isso mesmo, mas o serviço na época não foi tão bom assim, não gostava do aplicativo, eu achava extremamente instável, caía sempre, não era intuitivo o aplicativo e pior ainda o website, mas atualmente houve uma atualização do sistema e teve uma mudança significativa no aplicativo da Clear. Eu ainda não o utilizei para investimento, mas baixei o aplicativo para verificar como que ele está, como que está funcionando, ele está muito melhor do que era antigamente, mas visualmente falando em relação ao aplicativo, houve sim uma melhora muito grande. E a quarta corretora dessa lista é a Toro, que foi a pioneira da não cobrança de taxa de corretagem e compra de ações. Como você pode ver aqui na tela das informações, também dos produtos que tem e as taxas são também zeradas. Não vou falar do aplicativo nem do website, porque essa é a única corretora que eu não tenho conta. Vou deixar aqui para você agora um comparativo das quatro corretoras com todas as informações que eu mencionei aqui no vídeo, para que você possa identificar qual é melhor para você. Apesar de todas serem iguais e de não cobrarem taxa nenhuma para esse tipo de aplicação, eu gosto muito da Rico e do Banco Inter. Vocês podem observar que existem duas marcações em vermelho nessa tabela. A primeira é a 0,25 do Tesouro, que é a taxa do Tesouro Direto, que não tem como fugir dela, infelizmente, e também a taxa de administração e de performance dos fundos de investimento. Se esse vídeo for relevante para você, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, que é extremamente importante você se inscrever e ativar as notificações. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho